Aqui está ilustrado um ciclo Bryton de potência, um ciclo de potência a gás, então nós temos aqui uma entrada de gás aqui no estado 1, ele passa por um estágio de compressão, calor é retirado nesse resfriador intermediário, que em inglês recebe esse nome, que para nós tem familiaridade, intercooler, até porque em alguns caminhões você vê esse nome colocado lá de fora, indicando que tem um sistema semelhante de resfriamento intermediário, no caso de caminhão seria entre o compressor da turbina, quando é turbo alimentado, entre o compressor e a compressão do motor, mas isso aqui é diferente, então isso aqui você tem compressor rotativo no primeiro estágio, o resfriamento intermediário e um compressor rotativo também no segundo estágio de compressão, o comprimido e o comprimido. Então, esse ar comprimido, ele passa por um torcador de calor, no qual essa corrente de ar aqui, ela é previamente aquecida, antes que entre no estágio de combustor, numa cama de combustão, e ele é aquecido pelos gases que escapam, os gases de escape da turbina, então os gases de escape, uma parte dessa energia que eles têm, energia térmica, é doada para o próprio ciclo para pré-aquecer, ou seja, você pode encarar aqui o regenerador, se objetivarmos uma certa temperatura de entrada na turbina aqui, tudo aquilo que você conseguir aquecer essa corrente de gás aqui, sem necessidade de prover calor externo, você está economizando então, a fonte de calor suba, então, usualmente combustível, então o regenerador aqui está representando o estágio de pré-aquecimento da corrente que entra, então a redução da fornecimento de calor externo. E na turbina, aqui do ponto de vista da saída, você tem saído do ciclo gases em temperaturas menores do que sairia se saísse direto da turbina e fosse rejeitado. Então, aqui a gente está economizando uma saída de calor para a saída de fluido quente do ciclo para a atmosfera. Então, se nós formos colocar dentro do paradigma da segunda lei da termodinâmica, para fazer análise, a gente teria que fechar o ciclo, ou seja, a gente teria que colocar um colocador de calor aqui, um respirador, antes de reconectar de volta aqui com o estado 1. Então, fazendo isso sem o regenerador, representa o aumento do calor que sai e, consequente, a redução da eficiência térmica. Ou seja, a presença do regenerador, faça com que a demanda de calor que saia para fora do ciclo seja menor e a eficiência do ciclo seja maior. Então, a gente pode analisar a presença do regenerador aqui, sendo benéfica de diferentes postos de vista. Então, eu vou ler um enunciado aqui. Então, a figura ilustra o ciclo Bryton com restriamento intermediário e regeneração que opera com fluido N2. Lembrando, pessoal, que aqui o ciclo está sendo modelado com um padrão ar. Então, você pega uma substância pura na fase gasosa, no caso aqui do nitrogênio, uma vez que esses fornecimentos de calor e retirada de calor são tudo interações com o ambiente externo. Então, não necessariamente tem que ser um fluido que vai ter uma reação de combustão aqui, porque estamos aqui utilizando as hipóteses do padrão ar. Então, opera com fluido nitrogênio, nitrogênio modelado com gás ideal de calor específico constante. Então, você tem a variada na temperatura de 300 Kelvin. Então, qual o valor do CP que vai pegar? Vai pegar esse avaliado nessa temperatura aqui. A condição da admissão, ou seja, nessa entrada aqui, no estado 1, sem KPa e 300 Kelvin. Então, uma condição razoável em ambiente. Aí, a razão de pressão do ciclo é de 4. Então, a qual encontra-se balanceada nos estágios de compressão. Essa frase aqui é importante. Então, quando eu falo razão de pressão do ciclo, Então, eu vou colocar aqui uma segunda página. Vou colocar aqui para os resultados. Quando eu falo que a razão de pressão do ciclo é de 4, a gente vai colocar aqui. Então, a razão de pressão é igual a 4. Mas, como é do ciclo, isso indica a máxima pressão que o dia da mina. Então, o RP, nesse caso, vai ser P máxima sobre P mina. O que nós observando aí na figura é, por exemplo, P4 sobre P1. Bom, P1, P8 e P7 são iguais. E P4, P5 e P6 são iguais entre si. Então, quaisquer uma dessas P4, P5 e P6 dividido por P1, P7 e P8 vai dar o mesmo resultado. Então, são pressões máximas em mim. E quando eu digo que essa razão de pressão está balanceada nos estágios de compressão, então, o que o balanceado indica, né? Vou colocar aqui. A razão de pressão é balanceada. Indica aqui, se nós formos chamar esse primeiro compressor 1, ou seja, o processo de 1, 2, né? Se é P2 sobre P1. Então, sendo uma razão de pressão 1. Então, vou chamar aqui igual, né? E no segundo compressor, P4, sobre P3, que é o que está atuando apenas no segundo, né? For uma razão de pressão 2. O balanceado significa que nós temos essas duas não iguais. Então, o balanceamento indica o seguinte, a razão de pressão em cima do primeiro compressor é igual à razão de pressão do segundo compressor. Então, é isso que indica. Então, você tem P4 sobre P1, né? Já é o produto das duas, né? Então, vamos fazer aqui, né? P4 sobre P1 vai ser P4 sobre P3. P4 sobre P3, né? Não tem que ser RP2, né? Vezes P3 sobre P1. Então, o P3 corta aqui, né? Então, P4 sobre P1 é o que está atuando aqui, desse outro lado. Só que, eu também posso reescrever isso com P4 sobre P3. E como o P3, né? Só tem um trocador de calor aqui, né? A pressão constante, né? Que é o intercooler, né? Então, nós somos possíveis de bloca de calor, não tem interação que valia que a pressão é a nível interdinâmico, né? Então, nós temos que P3 também é igual a P2. Então, colocando isso aqui, né? P2 sobre P1. E aí, nós reconhecemos a primeira razão como sendo a razão de pressão no segundo compressor, né? Que é P4 sobre P3, é o RP2. Vezes a razão de pressão do primeiro compressor, que é P2 sobre P1. Então, esse produto aqui deu o RP do ciclo. Agora, por estar balanceado, nós temos que o RP1 é igual ao RP2. Então, eu posso substituir qualquer um deles aqui, e essa equação fica, que é a razão de pressão do ciclo. Vai ser a razão de pressão, por exemplo, no 1 ao quadrado. Ou eu poderia ter também escrito RP2 ao quadrado. Então, daqui, sai aqui. RP1 vai ser igual a RP2, que é a raiz quadrada de RP. Então, quando você tem dois estágios balanceados, cada estágio vai ter em si a raiz quadrada da razão de pressão do ciclo. Então, a raiz quadrada de só dois em evidência, a gente não faz isso, mas é interessante porque nós temos um estágio, um estágio um e um estágio dois aqui. Se fossem três estágios com recebimento intermediário, e os três estiverem se balanceados, aí seria a raiz pública, porque você teve o primeiro, vezes o segundo, vezes o terceiro que teria. Só estender esse raciocínio aqui. Então, é esse dado de entrada que está sendo fornecido aqui. Com a razão de pressão balanceada. Então, o processo do intercooler é tal, que T3 é igual a T1. Vamos colocar aqui mais um dado de entrada, então, nós temos... T1. Era sem capiada. Temperatura 1. E agora nós sabemos quem é igual a T3. 300 Kelvin. O ciclo possui a temperatura máxima de 1.200 Kelvin. Essa temperatura... É comum você encontrar enunciado desse tipo de limitação da temperatura máxima. E o regenerador possui efetividade Y0.65. Vamos localizar aqui, onde fica a temperatura máxima. Então, no ciclo-briton você tem um aumento de temperatura pelo processo de compressão aqui. E uma redução de temperatura no intercooler. Então, nós temos que T3 igual a T1. Aí, de T3, tem uma segunda compressão aqui. E chega até uma temperatura 4. Essa corrente 4, 5, ela vai receber calor aqui no regenerador. Então, a temperatura de 5 é maior que T4. Então, aqui nós temos uma tendência ascendente. A temperatura 3 aumenta, está chegando 4, que aumenta, está chegando 5. Como você tem entrada de calor na pressão constante, T6 é maior que T5. Aí, por ter uma expansão aqui na turbina, T7 é menor que T6. Então, T6 realmente é essa temperatura máxima. Então, aqui nós refazemos aqui o dado de entrada, né? Aqui, T6 é até máxima. É igual a 1200 Kelvin. O regenerador possui efetividade de 0,65. Então, transforma para cá esse dado. E está pedindo para determinar, então, a eficiência térmica. Deixa eu rolar aqui para ter acontecimento da eficiência térmica do ciclo. T8, que é a temperatura aqui da saída. Então, vamos avaliar quão quente ou não os gases e o nitrogênio saem desse ciclo. E a razão de consumo de trabalho. Então, são propostos dois casos. No primeiro caso, você tem a eficiência isentrópica dos compressores, igual da turbina, igual a 100%. Então, veja que ETA T maiúsculo é diferente de ETA T minúsculo. Só lembrando que quando tem minúsculo, chama de eficiência térmica. Estamos nessa literatura do livro do texto aqui da disciplina. E ETA T maiúsculo é a eficiência isentrópica de turbina. Então, quando você tem tudo isentrópico, compressores e turbina, e também quando você tem, no segundo caso, essas eficiências isentrópicas reduzidas para 85%. Então, são dois casos. Vamos fazer o primeiro caso 1, então. O caso 1 você tem. 100%, né? E o caso 2? ETA T minúsculo 0,85, senão ligado. Isso é 85%. Tá, então. Vamos iniciar aqui pegando propriedades, né? Avaliando aí. Então, por fluido de trabalho, nós temos aqui E2. Então, na tabela da tabela que parece aqui, né? Vou ler, na tabela A2. Você tem vários, a tabela A2A. Na tabela A2A. Você tem calor específico de gás ideal para diversos gases comuns. A300 Kelvin. Então, ali está listado, né? O nitrogênio. Então, nitrogênio. 0,2968. CP. 1,039. CV. Eu já ponho as unidades. 0,743. tudo isso aqui em Kilojoule por Kilojoule. E você também tem razão, de calor específico, Gama. É definido como CP, se você vê. Igual a 1,4. Tem dois zeros, inclusive. Então, você é bem próximo mesmo de 1,4. Ok, então. Como o enunciado escreveu explicitamente aqui, CP é constante. Então, sabemos aqui que é um caso de padrão ar frio, né? Só ressaltar isso aqui, né? Então, sabemos que isso aqui é um ciclo que vai ser resolvido conforme a hipótese do padrão ar frio. Então, quando nós temos isso, os processos de compressão e expansão, eles ficam bastante simplificados, né? Então, você tem aquela relação entre temperatura e depressão. Deixa eu só procurar uma equação aqui para referenciar para vocês. quem tem o Sengio em 7 edição, eu vou colocar essa equação aqui que está na página 508, né? Então, vou colocar aqui para dar referência, né? Então, o derivative é o Sengio Boulos, 7 edição. Página 508. Fica anotado aqui de referência. Nós temos T2 sobre T1. Então, um processo isentrópico. Vai ser igual a P2 sobre T1. O Sengio, ele usa o K, né? Eu vou colocar o Gama mesmo. Então, o expoente aqui é Gama menos 1 sobre Gama. Então, nós podemos colocar a reescrevida assim de forma, né? Já resolvendo o processo, né? Então, vou anotar aqui, então, o processo 1, 2. Nós temos, então, que P2 é igual. Esse P2 sobre P1, ele vai ser o ERP1, né? Que é a razão de pressão 1. Ele vai dar esse expoente aqui, né? dos Gamas. Ele vai dar esse expoente aqui. Nós temos aqui, pelo balanço dos... Por estar com a compressão balanceada, né? Então, é só para calcular aí, né? Então, nós temos tanto R. Vou colocar aqui. A razão de pressão do primeiro estágio de compressão é igual à razão de pressão do segundo estágio de compressão, que é a raiz quadrada do ERP do ciclo, né? Que dá a raiz de 4 que é igual a 2. Então, a pressão 2, ela dobra em relação a 1. Então, aqui nós temos 100 kpA, 200 kpA. Inclusive, até dá para montar aqui, né? Só um espaço um pouco maior aqui, né? 100 kpA, aqui 2. 200. E 200 aqui também. Tá, então a razão de pressão do segundo, né? De 3 para 4. Vamos multiplicar por 2 também. Então, aqui. 400 kpA. Até 6, né? Vamos aqui também, né? Na entrada da turbina. 400 kpA. Só que em 7 e 8 volta a ser 100 kpA, né? Por quê? Porque você tem um estágio de turbina só, né? Então, aqui recai toda a razão de pressão do ciclo. Então, eu vejo que todas as pressões aqui já são determináveis, né? Então, isso faz com o quê? Faltou colocar o T1 aqui, né? Só corrigir essa equação, então. Vou colocar um pequeno espaço aqui, né? Tá, então, havia esquecido. Eu passei o T1 para cá e acabei não escrevendo. Então, T2 vai ter um vezes esse fator, né? Aqui as temperaturas são absolutas, né? 300 kpA. 2 vezes 2, que é a razão de pressão. E esse 1,4, menos 1, 0,4 por 1,4, ele dá aproximadamente 2 sétimos aqui. Tá, então, vamos fazer as contas aqui, então. Em julho, né? Então... colocar o T1 aqui no Workspace, correto? Então, nós temos. T1, T2, 300 kpA. A razão de pressão do ciclo 4, Rp1 igual a Rp2 igual a Rp2 igual a Rp2. então que eu adoro SSD 3 e Rp1 igual a Rp8. Então notoriete de Rp1 igual a Rp1 igual a Rp4g igual a Rp8 igual a Rp3 igual a Rp3 igual a Rp1 igual a Rp2 igual a Rp1. Então, veja aqui esse fator de multiplicação aqui, esse fator multiplicativo de temperatura, ele vai aumentar a temperatura em absoluto, em quase 22%. Então, nós temos aqui T2, T1 vezes esse fator aqui. Então, em que é o vindo a 365. 1,7. Então, o processo 1,2 está calculado já. O que acontece aqui? Nós temos que a temperatura aqui no intercooler, ela é trazida de volta ao valor da temperatura 1. Então, nós temos o calor que sai. Vamos duplicar essa folha aqui. Aqui tem o calor que sai. Aí fica limpo aí para trabalhar, né? Então, vamos fazer o balanço de energia nesse intercooler. Então, nós temos o processo 2,3. Calculado, então, com o balanço de energia em cima do intercooler. Tá, então, o balanço fica. Só desenhar aqui para delimitar. O sistema, né? Então, vamos fazer o balanço aqui. Então, vamos analisar entradas e saídas energéticas. Então, aqui você tem entrando H2. E saindo, então, é igual a H3 mais o calor que sai do intercooler. Tá, então, no caso, o calor que sai, né? Escapa. É igual a H2 menos H3. Que também pode ser escrito como CP, porque é o processo de retirada e calcular a pressão constante. T2 menos T3. Então, sabendo já, né? Que T3 é igual a T1. Então, nós temos, portanto, aqui o calor que sai. Vai ser o CV vezes T2 menos T1. Ah, CV não, CP. Não sei o que que me fez escrever CV aqui. Tá, mas é a pressão constante do processo, então, CP. Então, aqui é em julho. Agora é esse terminal, não. Aqui nós temos as constantes. O R, né? CP e CV. Então, 0.29, 0.68, 1.089 e 0.743. Então, eu vou colocar CP vezes T2 menos T1. Então, nós temos aqui a... Então, nós temos aqui, aqui atrás, eu esqueci de dar um certo destaque aqui pra ser o resultado intermediário, né? Então, tá aqui, T2. É uma coisa semelhante, vamos fazer aqui. Assim. Então, 68, 27. Unidade, então, fica a unidade de CP vezes a unidade de temperatura, né? Então, Kilojouli por Kilo. Certo? Então, esse processo já foi calculado, essa interação ainda. Então, tem o processo de compressão 3, 4, que é o da sequência, né? Processo 3, 4. Esse processo, vejo o seguinte, que ele é muitíssimo semelhante ao processo 1,2. Porque você tem a mesma temperatura de admissão aqui, e a mesma razão de compressão. Então, nós temos aí que T4, é escrito como T3, vezes... Esse termo aqui, né? A razão de pressão 2, que é igual a 1, vezes essa razão de Gamos aqui, né? Só que agora não é o RP1, é o RP2, né? Tá, só ajustei ali o RP2. Só que o RP2 é igual ao RP1. O gás, mesmo nessa pressão maior, né? Ele não vai ter mudança de CP, porque a nossa subida de CP é constante, né? E ele ainda tá dentro da idealidade ainda. Então, e T3 igual a T1, T4 vai ser igual a T2. Então, o resultado aqui é que você tem um processo muito semelhante, né? Então, aqui eu já posso colocar T4 igual a T2, 365,7 Kelvin. Então, note que nós precisamos ter a mesma razão de pressão em 2 e em 1, e a mesma temperatura de entrada aqui e aqui. Então, isso aqui é um caso bastante idealizado, né? Em que a temperatura T3 foi considerada a mesma de T1. Então, por exemplo, se esse intercooler estiver recebendo, trocando o grande calor para o ambiente, né? Que tem essa temperatura T1, né? Ele precisa ser ideal, né? O épsilon dele aqui tem que ser igual a 100%. 100% de efetividade. Se fosse dado um valor de efetividade pra esse intercooler, aí nós teríamos T3 maior que T1, né? Mas menor que T2, né? Porque vai ter uma saída de calor. Aí já não vai ser o caso, assim, de repetir o processo, né? Ou repetir a ponta, né? Então, nós temos agora T4. Então, essa temperatura, né? Nós podemos anotar aqui 300 Kelvin em 2, 365,7. Deixa eu arredondar pra 366 na figura. Em função do pouco espaço aqui, né? De novo aqui, 300 Kelvin. Em 4, 366 Kelvin. E aí ele vai passar pelo regenerador. Então, como nós não fizemos ainda as demais contas, né? Pra saber o estado 7 que está entrando no lado oposto do regenerador, aqui a gente tem que sair da ordem em que os processos ocorrem, né? E passar a contemplar agora a turbina. Por quê? Porque a T6 é dada, né? Lembra que T6 é temperatura máxima, né? Onde que eu escrevi isso? Aqui, ó. T6 é temperatura máxima igual a 1200 Kelvin. Então, nós temos essa informação aqui. Só realocar aqui essa pressão. Mais pra cá. Nós temos o espaço dele pra colocar a temperatura. Então, 1200. Tá, então como o estado 6 é conhecido, né? Você tem essa temperatura máxima e essa pressão. Então, o próximo processo que pode ser calculado é o processo de expansão da turbina. Ou seja, o processo 6, 7. Esse processo também é de isentrópico, mas ele é de expansão. Então, eu posso pegar aquela mesma referência na página 508. E tem assim, ó. Pressão de entrada sobre saída na turbina, né? Então, T6 sobre T7. Naquele expoente. Gama menos 1 sobre gama vai ser igual à razão de temperatura T6 sobre T7. Porque o processo é isentrópico. E a calor específico constante. Veja que essa relação, ela só é válida se o calor específico for constante. Por isso não for constante, você não vai nem ter um valor único de gama aqui, né? O seu calor específico varia. O gama também vai variar. O gama é Cb sobre Cb. Ah, então nesse caso aqui nós temos a P6 sobre P7. Vai dar essa razão de 4 aqui, né? É o próprio RP. Então, aqui a gente tem que resolver pra T7, né? Que é o caso conhecido. Aqui eu conheço tudo. T6 eu conheço. Então, vamos reescrever aqui pra T7. T7 viria pra cá, né? Então, T7 vezes a razão de pressão do ciclo. Vezes esse expoente aqui. É igual ao T6. Então, aqui, esse fator agora vai ser de divisor. Então, T7 vai ser T6 dividido por esse termo aqui. Tá, então vamos fazer lá no julho, né? Então, nós temos aqui T6, é conhecido, né? Como o 200 Kelvin. O RP nós temos, né? Então, vai ser o RP elevado ao expoente. Veja aqui como você tem uma razão de pressão de 4 aqui, né? Aquela 2, né? A questão de pressão. Como aqui você tem 4 vezes, né? A temperatura vai ser dividida por esse fator aqui. 1.1. Quase 49. Vai ser quase uma vez e meia. Menor que em termos absolutos, né? Então, T7 vai ser igual a T6 dividido por RP elevado ao expoente. Então, isso vai dar 807,5 Kelvin. E aqui eu vou trocar de cor pra dar o destaque, né? E também, já podemos anotar aqui o T7. Só afastar um pouquinho essa função de pressão pra cá. Liberar um espacinho ali. E aqui vai arredondar, né? Pra 808 Kelvin. Então, veja que o gás, ele sai da turbina realmente em alta temperatura. Seria um desperdício simplesmente jogar esse gás fora dessa alta temperatura aqui. Só de curiosidade, vamos ver quanto que dá isso em Celsius, né? Então, fazer uma função Kelvin para Celsius. Só definir aqui, né? Kelvin para Celsius. De T7, né? Vamos ver. T6 é 926 Celsius. Tem quente, né? E T7. Ainda, 534. Muito quente ainda. Então, realmente, é um desperdício jogar o gás fora aqui, né? Então, melhor passar ele por dentro do regenerador. Então, agora, nós podemos fazer o cálculo aqui no regenerador. Por quê? Agora nós sabemos que a condição do gás está entrando de cada lado. Nós temos a classificação, né? Nós conhecemos a corrente que está entrando de cada lado. Não conhecemos como está sendo. Porém, conhecemos a efetividade. Então, vamos fazer um balanço de energia aqui primeiro, né? Então, aqui no regenerador. Deixa eu aproveitar um pouquinho melhor o espaço aqui. Eu vou colocar essa equação pra cá. Tirar isso aqui. Vamos ver isso aqui pra cá. Ok. Veio uma linha aí, né? Então, balanço de energia no regenerador. Tá? Então, as duas correntes aqui são do mesmo fluido, né? É nitrogênio passando pra cá e vindo por lá. E a fase de baixa é a mesma. Veja que esse ciclobiter é todo ele, não se você tiver corrente única. Todo ele, né? Então, nós temos aqui. Entrando, então. Ou então, desse lado aqui, né? H4 menos H5. É igual. Então, desse lado da igualdade, as quantidades que entram são positivas. E do lado de lá da igualdade, as quantidades que saem são positivas. Então, aqui fica H8 menos H7. Tá? Nós temos aqui que T5 menos T4, ou seja, o ganho de temperatura dessa corrente aqui. deve ser igual ao T7 menos T8. Ou seja, o ganho de temperatura dessa corrente é igual à redução de temperatura da outra corrente. Por que que isso aconteceu? Por isso, Cp é constante. Cp é constante, mesma vazão máscara dos dois lados, mesmo fluido. Então, mesmo monte de coisa, balanço de energia, reduziu-se a uma relação entre as temperaturas. Então, se eu determinar T5, como eu já sei T4, já sei T7, basta eu determinar ou T5 ou T8, e aí usar essa equação para fechar o equacionamento. Então, eu vou assumir que eu vou determinar T5 primeiro, ou seja, eu vou assumir que eu sei T5, e vou escrever uma expressão para T8 aqui, ó. Então, T8 vai ser igual, que eu vou passar ele para lá e vir para cá, né? Então, T7 menos a diferença, T5, menos T4. Ou seja, assim que eu determinar T5, eu vejo qual foi o ΔT aqui, né? Do lado de cá, aplica a equação para achar o T8, lá. Tá? Então, essa aqui vai ser a equação de trabalho, uma vez que eu vou determinar T5. Como que eu determino T5 agora? Agora vai depender da efetividade do trocador de calor. Então, nós temos aqui, vou colocar aqui, efetividade do regenerador. Então, a efetividade de Y, né, ele é definido como sendo o calor realmente transferido, dividido pelo calor máximo, que pode ser transferido. Ao passo que, esse calor máximo, né, essa definição, ela é escrita em função da corrente de menor capacidade, ou seja, a corrente que tiver a menor taxa de capacidade. Tá? O que é a taxa de capacidade? C ponto mínimo, né, escreveu desse lado aqui, né, então. C ponto mínimo, deixa eu colocar aqui no começo. Ele é definido como sendo o valor mínimo entre Cp vezes M ponto de cada lado do regenerador, né. Então, nesse caso, deixa eu colocar de outra forma, então. O mínimo entre M ponto e o Cp da corrente 4, 5. Ou M ponto Cp da corrente 7, 8. Mas, como o dispositivo, ele é de corrente única, nós temos os mesmos M pontos, e pelo Cp ser considerado constante para todo o problema, nós temos, os dois Cp são iguais. Então, nesse caso, qualquer uma das correntes tem o valor mínimo, não sei por que as duas são iguais, né. Então, aqui a conclusão é que a taxa de capacidade da corrente 4, 5, é exatamente igual à taxa de capacidade da outra corrente, 7, 8, né. E, portanto, né, qualquer uma, qualquer uma pode ser mínima, né. Vou pegar um pouquinho mais de página aqui, né. Cuidado ali para não apagar as coisas. Esse aqui pode apagar, né. E o balanço aqui já foi feito também, né. Então, uma vez que a gente sabe qual é a corrente mínima, e nesse caso, tanto faz, nós podemos dizer assim, ó, vamos analisar a corrente 4, 5, então, né. Lembra que eu, quando estava nessa altura aqui, eu disse assim, que eu queria primeiro resolver para ter 5, e depois a gente resolver para ter 8. Então, vamos pegar aqui a corrente 4, 5. Então, nessa corrente aqui, o valor realmente transferido, né. Aqui, se eu escolher o que é real, com o seu lugar dentro, aí o que é máximo, eu tenho que escolher para dentro também. Então, eu escrevi para fora, não, não, na verdade, para dentro, né, porque ele está recebendo da outra, né. Então, vai ser H5 menos H4. Aqui é CP, P5, menos T4. Tá, então, essa é a corrente, a transferência de calor, que realmente ocorre aqui, né. Então, você pode recuperar lá do balanço, ou fazer balanço de energia aqui, né, só nessa parte. O que aconteceu aqui? Tá, o café é meio errado, né. Então, se você fizer esse balanço aqui, com aquela interação de calor. Vindo de lá, né, entrando, né. Então, entrando o que é real, né. Aí, você pode fazer esse balanço, mas você vai ver que vai dar exatamente isso aqui. Agora, qual seria o máximo possível? Então, quando a gente vai avaliar o máximo, a gente tem que idealizar a situação. Então, o que é máximo? O que aconteceria? Quando essa corrente, 4, 5, ela fosse aquecida o máximo possível. E o máximo que ela pode ser aquecida, é até a temperatura quente do T7, que está entrando do lado de cá. Esse 808 Kelvin aqui, né. Então, o máximo seria um H. Aqui, necessário dar um outro nome. Eu vou colocar H5, 7, aqui eu já explico o que é, menos H4. Então, onde? Esse H5, 7. É a função da entalpia para a pressão do 5 e temperatura do 7. Ou seja, se o estado 5 saísse na pressão dele, porém na temperatura da outra corrente que está vindo. Isso seria o melhor, o trocador de calor ideal. Qualquer coisa mais do que isso, violaria a segunda lei da termodirâmica, né. Por exemplo, se o 5 saísse com temperatura maior do que o 7, sendo que ele foi aquecido pelo 7, né. Isso implicaria numa transferência de calor, de uma temperatura menor para uma temperatura maior. Isso viola a segunda lei da termodirâmica. Essa é uma interação de trabalho aqui, né. Viola o enunciado de clausas. Tá, então. Esse aqui é o máximo aqui. Então, a gente pode colocar a possibilidade dele aqui. Vou tentar aqui, né. O que vai ser? CP. E aqui a gente coloca a avaliação da temperatura. O H57 qual é a temperatura? É o próprio T7. T7 menos T4. E agora a gente usa a definição que o Epsilon, a efetividade do trocador de calor, ele é Q real. Por Q máximo. E podemos escrever a seguinte relação. Aqui vai ter uma divisão, em que eu vou cortar o seu CP. Então eu vou ter Epsilon. Vou fazer passo a passo, né. Não custa. Então Q real é CPT5 menos T4. E aqui podemos simplificar os CPs e escrever uma expressão para T5. Então o CQT5 é igual a T4 mais o Epsilon vezes, esse delta máximo, né, que poderia ser T7 menos T4. Então basicamente a expressão, ela... Tem que botar um destaque aqui para essa expressão? Vai, por falta de criatividade aqui na minha parte. Então o que aconteceu? Essa informação de efetividade do trocador de calor, em tese nos fornece uma equação para essa temperatura aqui. Ou seja, o ganho de temperatura, que 5 vai ter em relação a 4, ou seja, T5 menos T4, é a diferença máxima de temperatura, ou seja, o que está entrando mais quente, que é o 7, menos o que está entrando frio, que é o 4. Ou seja, essa é a máxima diferença de temperatura, atenuada pelo Epsilon. Então é exatamente isso. Então isso vai resultar no T5 igual... Vamos lá. Nós temos T4? Não. Bom, o T4 é igual a T2, né? Beleza, 365. Tá? Eu acho que não é porque nós temos aí o Epsilon, né? Então, como é denunciado, o Epsilon é de 0,65. Tá, então. O T5 vai ser igual a T4 mais o Epsilon, vezes T7 menos T4. Então, ele saiu com 652,9. 652. Então, já dá para anotar aqui, né? Então, 653. Vai anotando para inteiro. Ou seja, pelo fato do regenerador não ser ideal, não ter um Epsilon de 100%, ao invés do 5 sair com a mesma temperatura de 7, ou seja, ao invés dele atingir os 808 Kelvin, que era a temperatura de 7, ele aqueceu até 653. Partindo de 366. Então ele fez mais da metade do caminho, ele fez, na verdade, o Epsilon é 65% do caminho entre essa temperatura e aquela. Então, nós temos aqui que esse fator Epsilon, esse fator aqui, ele é igual a T5 menos T4, né? Assim, aquele delta T5 menos T5 menos T5 menos T5, que é o Epsilon, esse fator aqui. Aqui né, essa situação aqui. Então tem 87 menos esse ΔT, que é igual para os dois, né, pelo balanço aqui, então ficou 520,3, que é aqui, eu posso anotar, 520 Kelvin, depois eu vou trocar a cor, né, falta o V log, ΔT aqui, né, tinha deixado eu escrever aí, acabei, continuando, então 287,2, praticamente, né, e agora sim, vou trocar a cor, vou escrever então que o T8 é igual a 520,3, eu acho que era isso, né, vou deixar isso aqui também em verde, né, para ficar igual demais, então todas as temperaturas foram determinadas aqui nesse caso. Tá, então vamos ver o que você pede, né, como tem eficiência vindo, uma coisa que já é instrumental a ser calculada é essa interação de calor, de calor, né, lembra que nós não sabíamos essa condição de entrada na câmara, né, onde vai receber calor de fora, num ciclo padrão ar, né, que seria o equivalente à câmara de combustão num ciclo de verdade. Então, esse calor aqui entra é responsável por esse aumento de temperatura de 653 até 1200. Então, isso aqui é processo 5.6, né, no qual nós fazemos então o balanço de energia aqui, né, Então o balanço de energia fica, só não tá aqui, é o balanço de energia, o combustível de chamber, né, tá na câmara de combustão, então nós temos entrando ali H5, e entrando o calor que entra, o próprio nome já disse, né, isso tem que ser igual ao H6, então resolve aqui com o calor que entra, vai dar uma CP, é T6 menos T5. Mas isso vai resultar aí. Como nós temos todas as temperaturas, né, T6 menos T5. Então ficou 568,4 quilojole, a cada quilograma, de nitrogênio. Tá, vamos calcular essas interações de trabalho, que é importante também. Deixar em galinha. Então, isso vem de balanço de energia em compressores e turbinas. Vou fazer vários aqui já, né. Tá, então no compressor 1, né, nós temos aqui que o trabalho que entra em 1, S2H2 menos H1, né, S2H2 menos H1, né, S2H2, T2 menos T1. O trabalho que entra em 2, vai ser CP, T4 menos T3. Como CP é o mesmo, e esses delta T, a gente já viu o que, são os mesmos, né, eles são iguais entre si. Então vou até tirar essa ponte aqui do meio, né, e colocar o conhecimento que nós temos de que uma coisa é igual à outra. Tá, então, calcular isso aqui, né. Então o trabalho que entra no compressor, vai ser a soma dos dois, né. Então o trabalho que entra é igual ao trabalho que entra em 2, que é igual ao CP vezes T2 menos T1. E o trabalho que entra, ele é o único trabalho que entra, né, então vamos desqualificar aqui esse vírgula C. Só chamar o trabalho que entra. Vai ser a soma desses dois, né. os dois estágios de compressão. Então, 136,5. Então já olha, a cada quilograma. Já o trabalho que sai, vai no balanço de energia aqui da turbina, né. Então, nós temos que ir. O trabalho que escapa ali é igual. Vai ser CP, né, vezes... T6 menos T7. 407,8 quilojado por quilograma. Tá, então isso faz com que o trabalho líquido, seja esse que sai, né, o calor que escapa menos, o calor que entra. Então isso dá 271. Vamos dar 2. Tô jogando por quilograma. Fazendo com que a eficiência térmica, né, que é o trabalho líquido é obtido pelo investimento, o investimento é o calor que entra. Então o trabalho líquido pelo calor que entra. Ficou de 47,7%. Tá, então a porcentagem é razoavelmente boa, né, alta. Pela alta temperatura da entrada da turbina e pelo fato de ter regeneração e essa aquecimento intermediário, né. Então cada coisa contribui um pouco aqui. Já a razão de consumo de trabalho, a razão de consumo de trabalho, ela vai ser... o trabalho que entra, o trabalho que sai, né. Deixa eu colocar RCT. Trabalho que... A chave descapa, né. Tá, então deu 33,48. 33,5, né. Falta colocar a fórmula aqui, né. Ou seja, esse investimento é necessário, o trabalho que é necessário ao funcionamento, né. Dividido pelo que sai, né. E isso vai dar 33,5. Ah, eu acredito que tudo aqui já foi calculado. Então, a temperatura T8, né, que foi calculado aqui nesse seguinte, vamos fazer lá em Celsius, em Kelvin 2 Celsius de T8. Então esse valor aqui, né, também, é igual a 247,2 graus Celsius. Sai muito menos quente do que se saísse direto aqui da turbina, né. Vamos reduzir essa temperatura, melhorando o regenerador. Melhorando o regenerador, um éxodo maior, vai tender a essa temperatura ser menor, né. E a temperatura mínima, na qual a temperatura mínima de saída aqui em 8, né, se nós tivermos um regenerador ideal, não é só avisando que ideal não é execuível, né. Porque ele implica ter, por exemplo, área infinita de troca, né, entre as correntes. Então, realmente não é execuível mesmo, né. Mas a menor temperatura de saída seria até 4, né. Se você tiver 366 Kelvin, que seria... O limite seria 92 graus. Então, como... Veja, os gases saem a 534 graus da Celsius agora, né. 574 Celsius. Uma coisa totalmente idealizada seria 92. Então, se você tiver 247, tá de bom tamanho, né. Tá razoável. É possível fazer alguma coisa com calor, né, com a saída de 247? Ainda é possível, mas com baixa eficiência térmica, né. Eu digo possível no sentido de conversar em trabalho, né. Se colocasse, por exemplo, aqui na saída, esses gases quentes de saída sendo uma caldeira de um ciclo Rankine, não necessariamente com água, né. Mas, por exemplo, com outro fluido de trabalho, pode ser uma R-C34A, você pode ter um ciclo Rankine super crítico, né, a R-C34A, funcionando aqui na saída desse ciclo Brighton. Então, ainda daria pra tirar alguma coisa de trabalho, né, a partir daí. Mas fica cada vez menos, né. Provavelmente aumentar a eficiência global e ir pra alguma coisa próxima de 50%, né, nessa faixa aí, né. Não seria muito dramática. Ou então, uma aplicação de cogeração, né. Se esse fluido quente ele fosse utilizado pra aquecer um fluido pra uma outra finalidade. Aí sim, ele seria melhor aproveitado. Porque você tá utilizando calor, né, e não tentando converter um calor que entraria num outro ciclo a baixa temperatura, né, relativamente mais baixo que essa aqui, né, em trabalho. Então, se você utilizasse ele como fonte de energia térmica mesmo, pra aquecimento, né, de alguma coisa, pra aquecimento de processo ou próprio processo, né. Enfim, né, aquecimento de água, aí seria interessante. Porque você simplesmente não joga fora esse fluido, né, de trabalho que tá escoando saindo ali, quase 250 graus, ainda é razoavelmente quente, né, pra aplicação de aquecimento, né, ou pra aquecimento, ainda acha sua utilidade. Pra geração de trabalho já começa a ficar complicado, ele já começa a não compensar muito o custo dos demais equipamentos, né, do outro ciclo. Então, chega um ponto em que o caloramento é mais aproveitado, ou uma corrente em alta temperatura é mais aproveitada a energia dela na forma de calor mesmo. Tchau.